Boas pessoal do Youtube, sejam bem-vindos para o próximo vídeo aqui do canal. Todo nome é Fonseca Oficial e eu vejo estragos, mas uma notícia muito obscura. O Gregorio Terry Boys, ator do Crepúsculo, morreu aos 30 anos de idade. O artista e a namorada foram contratos sem vida em casa, mas foram os dois. Vai ser um bocado complicado sem os dois. Tudo indica que o ator Gregorio Terry Boys, ator que participou no Crepúsculo, na saga do Crepúsculo, foi aquele diário dos vampiros, etc. Acho que é assim, os vampiros achou. Morreu na passada quarta-feira, dia 13. Sempre dia 13 é um dia mal abençoado. Sempre que há outros dedos à parte, isso depende do estado de espírito da pessoa. Depois diz assim, enquanto com a publicação, o artista de 30 anos foi encontrado sem vida, justamente com a namorada Natalie Adepochou. 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 Pronto, 90 era uma reina isto, mas pronto. Em casa, dia de 27. Ah, a namorada tinha 27 e ele tinha 30. Morreram muitos jovens. Ele ainda tinha uma carreira muito pela frente. Tinha, sim. Conhecido em uma carreira muito longa pela frente. Até aos 90, é assim como eu aqui no Youtube. Espero que não foi causas justas de lutas de relacionamento. Espero bem que não tenha sido isso. Por causa desta quarentena, né? A informação foi confirmada pelo médico-logista de Clark Country, em Las Vegas. Foi um local onde ele foi para lá. Foi um familiar de Gregory que encontrou os corpos, segundo relatou uma fonte. Depois disse assim. Um primo de Greg acordou e reparou que o carro ainda estava estacionado em frente à casa da namorada. Ficou preocupado porque era suposto ele estar em Los Angeles. O primo foi procurado e encontrou-os. As causas da morte ainda são desconhecidas. Permanecem desconhecidas. Mas, tudo aponta para que não tenha sido um ato criminoso. Espero que não. Ou então, alguém ou o primo do Gregory, deve ter feito uma tentativa de homicídio ou homicídio. Porque lá gostava do Gregory ou da namorada do Gregory. Vamos generalizar aqui os dois. A partir devia ter sido isso. Notícia atualizada em 1955. Esse foi o Fred Willard, que também morreu. A carreira de Gregory em Alíldo foi curta. Muito curta. Dos 30 anos. Muito curta, a sério. Além da participação na série Twilight. Não sei essa série. Apenas interpretou Kavoi. Na curta Apocalipse. Uma série Apocalipse. Há dois anos. Não sei qual série foi essa. Mas... Tinha muita pena. Eu sei que esse ator é do Crepúsculo. Veja lá. Aquela série do Crepúsculo. Que consiste muito. Do Vampira. Acho que é do Vampira. Se não me engano. Correu mal a vida dele. Chegou a hora dele. Se calhar. O destino já estava ali marcado. É pena. É realmente uma pena. Mas... Fazer o que? Deus escolhe. Quem morre. Quem fica. Mas um ator. Tinha tanto para dar. Futuro. Enfim. Pronto. Tentei aqui esta noticia. Ou não. Estamos aqui a mandar uma noticia. Para a gente ver. Ok. Não tem mais nada. Não tem mais nada. O ator é do documento. E pronto. Foi do Crepúsculo. O ator. Resumido e concluído. O ator do Crepúsculo. Morreu. Com 30 anos de idade. Então é isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Muita pena. Meus sentimentos. Amigos. Família. E faz. Tchau. Tchau.